Música 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 Pera aí galera Pera esse aqui é o Felipe Com o episódio 10 de Felipe E bom o último Episódio encontramos essa fila Aqui se você não viu Fai lá cá e esse episódio eu quero ir lá naquela pioma caçalvana, cara, pra gente explorar mas só aqui tem um problema é o meu baú caçal aqui, quer ser meu enfrentado pra começar a ver o que que faz ser um baú e quer só que não pegue o saca aqui bom, vamos ver o que não vamos precisar tisso, tisso, não vamos precisar nem tisso tisso assim vai precisar sim bom, vamos ver o que o cacete vai precisar essa pá também é sprints também isso isso também é, então bora lá é qual a qualidade só só fica pra cegar mas galera cascar pernas cascam canhas aí você vai ter bastante coisa pra explorar tem bambu ali até eu vou pegar porque vai ser útil mais uns pra cegar pra fazer ancã cegar Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. 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 Huh? Huh? Uh? Huh? Uh? Huh? 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 Então é isso galera, vou finalizar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal, por favor